Pelo amor de Deus, entenda isso. O dinheiro não é, que eu tô falando aqui, você tem um consultório que fatura milhões de reais pra você comprar um bando de relógio, um bando de carro, sei lá quantas casas falam. Não é nada disso. Quanto mais faturar o seu consultório, mais pessoas você vai poder ajudar. Mais pessoas, inclusive, você vai poder empregar, você vai poder expandir o seu negócio se você quiser, se você tiver essa vontade. E, principalmente, o que acontece com a maioria dos profissionais da saúde que estão ganhando acima de seis dígitos por mês, que ou me atendem, eu como paciente, ou que são meus alunos, eles tiram um ou dois dias pra atender pessoas de graça, porque eles podem, porque eles já faturam mais de seis dígitos, mais de 100 mil reais por mês no seu consultório. Então, para, tá, com essa crise que você tem eterna de merecimento, de problema, não, é muito, é muito dinheiro, enfim. Para de achar isso, porque, assim, o seu dever, o seu dever mesmo, quanto melhor você for com, né, em termos de faturamento, mais pessoas você vai ajudar. Então, é muito importante você aprender a se valorizar e valorizar o seu preço e saber precificar o seu trabalho pra você poder ajudar mais pessoas, tá?